Encontrei uma chinela perdida na moraria E eu encontrei ela, não é do cara não, hoje já não está perdida Encontrou a própria vida, eu perdi o coração Ela encontrou a chinela e eu encontrei ela, não é do cara não, hoje já não está perdida Encontrou a própria vida, eu perdi o coração Naquela estreita de ela, bem no meio da moraria Uma pequena chinela, transformou a noite em dia Oh, chinela de verniz, de pequeno tacão Tu andas também querinha, dentro do meu coração Encontrou a chinela, eu encontrei ela, não é do cara não, hoje já não está perdida Encontrou a própria vida, eu perdi o coração Ela encontrou a chinela e eu encontrei ela, não é do cara não, hoje já não está perdida Encontrou a própria vida, eu perdi o coração Ela encontrou a chinela e eu perdi o coração Encontrou a chinela e eu encontrei ela, não é do cara não, hoje já não está perdida Encontrou a própria vida, eu perdi o coração Obrigada